Oi pessoal, tudo bem? Vou lá para mais questões neste vídeo questão aqui de matemática financeira, muito boa questão com o curso 2023, zerada para psicólogo, meu amigo, psicólogo aí siga a gente, compartilhe o vídeo, dúvidas, deixe nos comentários, bora lá Maria Cecília fez um tratamento odontológico ao custo de R$ 5.500,00, pagou, desse valor aqui ela pagou 35% à vista e o saldo em 30 dias, com juros de 5% ao mês qual o valor total do tratamento odontológico que Maria Cecília pagou, né? Até para chutar está ruim, tem que fazer as contas mesmo, bora lá, para ver quanto ela deu logo de entrada 35% desse valor aqui, para fazer passo a passo sem pressa, entrada de entrada ela deu 35% que é 35 sobre 100 de vezes R$ 5.500,00 posso simplificar alguns zeros tem 2 em cima com 2 de baixo cabelo aqui sobrou aqui, borrão 35 vezes 55 aí vamos descobrir a entrada borrãozinho aqui do lado 35, filtro de entrada 35 vezes 55 tá vendo? aí dá, né? 5 vezes 5, 25 sobe 2 5 vezes 3, 15 com 2, 17 agora aqui o 5 de novo uma vez 5 vezes 5 dá 25 sobe 2 de novo dá a mesma coisa é isso mesmo valor aí somando aqui, ó abaixo 5 7 mais 5, 12 sobe 1 1 com 1 2 com 7 9 abaixo 1 então de entrada já deu aí, ó uma boa entrada R$ 1.925,00, tá? guardei esse valor aqui no coração e ele disse que o restante pessoal ele tem outra cor o restante ele vai pagar, né? em 30 dias o mês o juros de 5% mas acontece o restante, ó dá pra saber dá, ó dá pra saber aqui assim restante vai fazer por porcentagem ou por normal vai fazer normal era o valor que tinha, né? do produto do do tratamento 5.500 menos a entrada aí vai ficar o restante 1.925 aí vai ficar o restante aí pra poder incidir mais juros mais juros é isso? 0 menos 5 não dá empresta ficou 10 10 menos 5 ficou 5 aqui era um 10 tira eu com 9 9 menos 2 7 aqui foi 1 pra lá ficou 4 4 não dá por 9 empresta mais 1 aqui 14 pra 9 dá 14 menos 9 5 aqui ficou 4 não é isso? 4 menos 1 3 então esse restante aqui, ó 3.575 vai ter juros ponto de juros 5% ao mês como é em 30 dias é um mês então basta baixar 5% desse valor aqui não é isso? bora fazer aqui devagar se empresta 5% é o 5 sobre o 100 do do reola o restante que é os 3.575 aí é borrão e aquela continha que você perde muito tempo mas é bom acertar borrão aqui do lado 3.575 não é isso? vezes 5 sobe 5 vezes 5 25 sobe 2 5 vezes 7 35 1 2 37 sobe 3 5 vezes 5 25 1 3 28 sobe 2 5 vezes 3 15 1 2 17 então aqui fica 1 7 8 7 5 no entanto tem um 100 aqui embaixo dividir por 100 não faz conta só volta 12 carras para a esquerda repete o valor aqui, ó 1 7 8 7 5 vírgula está no final vai voltar 2 porque tem um 100 aqui embaixo coloquei 1 2 vai ter de juros pouco 178 reais e 75 centavos o valor todo que você quer saber o total é a soma da entrada mais o restante mais o juros na calma na paciência consegue fazer não é isso? bora fazer aqui tirar meu estresse que hoje foi um estressante último vídeo de aula nas escolas pressão de pai de governador de prefeito meu Deus do céu total total vai ser a entrada 1.925 centavos porque aqui tem centavos agora pôs centavos zero zero tá? é o todo é só o mal é isso mais o restante 3.575 reais mais os juros que é de 178 reais e 75 centavos agora somar aqui e acaba a questão um ano depois zero mais zero zero com cinco cinco aqui também dá sete pronto cinco mais cinco dez com oito dezoito sobe um sobe um um com dois três com sete dez com sete dezessete sobe um um com nove dez quinze dezesseis sobe um um com dois com três cinco pronto cinco mil seiscentos setenta e oito reais e setenta e cinco centavos gabarito letra A de acertei ok pessoal forte abraço muito obrigado até mais